Pra quem não conhece a Fadinha, a Fadinha é a primeira doula do Brasil, né, Fadinha? Você que foi a primeira pessoa a trabalhar como doula no Brasil, é isso? É, eu queria que você contasse um pouco disso. É, eu gosto de corrigir como doula profissional, né? Porque doula sempre existiu na humanidade, né? Então, assim, sempre, desde quando o mundo é mundo, sempre teve aquela mulher que tá ajudando outra mulher, né? Tá dando suporte pra outra mulher. Então, isso já é ser doula. Agora, doula profissionalmente, como eu comecei, assim, realmente é... Pode ser que eu tenha sido a primeira, né? Pode ser que apareça alguma outra, né? Então, eu não sei. Mas já tem bastante tempo isso, né? Tem algumas décadas. Algumas décadas. Isso. Pois é. E você sabe que eu aprendi muito com as doulas, continuo aprendendo muito, né? E grande parte do que eu sei sobre parto hoje em dia, eu aprendi com as doulas, né? Tanto com as doulas que foram mães também, e aí tem o papel de mãe junto ali com doula, ou mesmo doulas que não tiveram filhos, mas que me ensinaram muito sobre olhar para o feminino do parto, olhar para o olhar da mulher no parto, né? Exatamente. Isso é super importante. E eu sempre, cada vez aprendendo mais a me deslocar para a função da qual eu aprendi, que é ser médico, né? Ou seja, não fazer nada quando não precisa fazer nada, eu falo que é igual o seguro de carro. Você tem que ter para se precisar usar, mas de preferência que não precise ser usado, né? Que essa é a função do médico, até porque o parto é um evento muito feminino, né? E eu, como médico obstetra ao homem, né? Eu não entro nessa parte feminina, então, na equipe que eu trabalho, tem a enfermeira obstetra, tem a doula, tem as pessoas que lidam com essa parte feminina, e que eu acabo nem entrando nisso. Então, eu sou o cara da intervenção, eu sou o cara da cesárea, inclusive, né? Uma vez eu fui no hospital e uma enfermeira falou, ah, você que é aquele médico que não gosta de cesárea? Eu falei, ué, claro que eu gosto de cesárea. Eu gosto de cesárea quando ela é bem indicada, né? E isso é a minha função. Não, eu não gosto de cirurgia ortopédica, cirurgia de orelha, de nariz, de boca. Eu não gosto de outras coisas, mas de cesárea eu gosto, mas só quando ela é necessária, e não sem necessidade. É, essa é a grande diferença, né? Porque quando precisa, ela é excelente, né? Exatamente. Que é um momento importante, né? As mulheres ficam frustradas, né? Claro que estão com o objetivo de parir naturalmente, e de repente vira uma cesárea, mas aí, quando vira uma cesárea, que tá com uma equipe legal, assim, né? Que pode confiar, aí dá tudo certo, né? Aí, realmente, depois, ela vai ter uma cura com isso também, né? Ela vai trabalhar isso depois, e vai entender por que foi a cesárea, e por que a cesárea foi importante nessa hora, né? Então... Nesse ponto, eu acho, eu falo assim, Fadinha, vê se você concorda comigo. Eu falo que é muito importante para a mulher se preparar para passar pelo trabalho de parto, né? Se ela parir via vaginal, ótimo, excelente, é o plano A, né? Se for natural. Se for um parto que, ainda assim, vaginal, com alguma ajuda, né? Tomou anestesia, ou precisou de um vácuo extrator, ainda assim, que ótimo, o plano B. Mas se precisar de um plano C, C de cesárea, né? E que ela seja bem-vinda, e que ela seja bem-vinda, e que ela se sinta, inclusive, que ela pariu pela barriga. Ou seja, ela passou por todo o trabalho de parto, e teve o bebê de uma forma que foi necessária, mas que ela sinta que foi capaz, que passou, e que fez tudo o que ela precisava fazer. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Acho que é isso. Frustração tem, né? E também tem cobranças, né? Então, isso a gente estava conversando ontem na minha aula, na minha gestante, né? Sobre isso. que tem muita cobrança, né? E as pessoas falam, ah, por que a gente não se prepara para cesárea? Como é que a gente vai se preparar para cesárea? Eu dou um exemplo parecido com o teu. Então, assim, a gente paga seguro para não usar, né? Então, a gente ficar mentalizando cesárea e tal, não é necessidade disso. Acho que aí, se precisar, a pessoa aceita, porque se ela está bem acompanhada com uma equipe, que ela confia, aí ela vai entender que aquilo realmente foi necessário, né? No dia que eu descobri... E aí, a gente... eu vou agir por isso.